Música Começando o Rancho do Serjão nesse sábado logo cedo E tem uns cababão que canta aqui E hoje vai ser bom demais Zé Henrique e Gabriel Zé Henrique, toca a viola aí Música Pode parar, pode parar O Zé Henrique, além de ser o artista Compositor, vai cantar as ruas bonitas dele Ele grava nos meus discos, faz viola nos meus discos Tive essa honra Teve a honra e eu também E você, como é o seu nome mesmo? Kelby, mas você não tinha um parceiro? Eu tinha, Caio e Kelby Caio e Kelby, eu participei de um DVD de vocês Que presente para a vida Quando foi? Foi em 2010, lá em Jundiaí Jundiaí, olha Como é que é? Kelby e Caio Era Caio e Kelby Um dos maiores presentes da minha vida e carreira Ajudou vocês? Demais Que bom O making of eu deixei lá inteiro em tudo, tudo, tudo Em todos os ensinamentos Essa moçada nova Já tem muitos anos de carreira Mas até chegar lá em cima É uma canseira danada O Sérgio, participa, claro Eu nunca me nego E hoje eu trouxe Kelvin Araújo Canta um pedacinho Eu sei que você canta o Gioconda Que foi sucesso com Agnaldo Raiol Agnaldo Raiol É difícil cantar, hein Vamos lá Canta um pedacinho Gioconda O dia em que nascemos E vivemos para o mundo Olha a italianada Nos falta uma costela Que encontramos num segundo Às vezes muito perto Desejamos encontrar No entanto é preciso Muito longe nos caros Pode parar Pode parar Quem gravou isso com Agnaldo Raiol? Christian Ralf Christian Ralf Tá acabando o Ralf aí, viu? Canta igual Tá legal Depois vocês vão ver o Kelvin cantar essa música E tem muito carinho recebê-lo aqui A vocês também Obrigado, Sérgio É um prazer é nosso estar aqui E eu já gravei uma moda com ele Como é que é? Você gravou Você já gravou algumas canções minhas? Algumas? Eu não lembro A terra de violeiro foi uma A terra de violeiro é Goiás, né? É Então como é que é? Um pedacinho, vai É pra um Aqui tem de tudo Tem sim senhor Tem mulher bonita e apaixonada Eu tô E pra rapaziada Morena arrumada Moda de viola E cerveja gelada Pra aguentar o calor Beleza Já gravei essa daí O que mais que eu gravei sua? Você gravou com a gente o Comitivo Esperança Ah é? Um projeto que a gente fez de viola Ele nem lembra mais Porque o Comitivo Esperança não é sua? Eu sei Eu sei Mas você participou de um projeto que nós fizemos De viola caipira Depois nós vamos cantar Depois nós canta ela aqui Então tá bom Então vamos cantar já Vai começar Vamos começar já com esse povo aí Simbora? Fazer uma moda noz Vamos lá O que combina comigo é você? Vamos embora Vamos embora O que combina comigo é você? O que combina comigo é você? O que combina com a noite é o luar Para Para Eu falei no meio porque eu gosto demais dessa música Quem gravou isso? Nós Você? Só você? E eu também? Não Ah você não me chamou Não Essa não Não vai gravar nada seu As músicas boas ele não me chama Vamos lá Como é o nome dessa tranqueira? Comitivo Esperança é uma pérola Como é o nome dessa tranqueira? Como é o nome? Essa é o que combina comigo é você Tá bom Eu vou gravar essa pra Angela Angela? Pronto O que combina comigo é você Angela Vamos embora Segura Angela Vamos embora O que combina com O que combina com o frio é cobertor O que combina com a noite é o luar Pra em março é o que combina com o calor O que combina com o feio é o que combina com a noite é o que combina com o frio é o que combina com o sede é o que combina com o sede é você Você, 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 você Todo anjo é cupido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha e dois corações Combina com a gente Combina, não tem ninguém Combina com a gente Combina com ninguém O que combina com sede É água doce O que combina com isso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você Você, 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 você Todo anjo é cupido de alguém O anjo que te flechou me acertou também O anjo que te flechou me acertou também Todo anjo é cupido de alguém O anjo que te flechou me acertou também Uma flecha e dois corações As jamais Combinar com a gente combina Pouco mais de 500 Pouco mais de 500 Que artista famoso gravou suas músicas Além do Serjão Daniel Daniel, Bruno Marrone Eduardo Costa Jorge Mateus Rick Ren Eu vi o Eduardo Costa Cantando no programa do Faro Aí eu mandei um recado Lá pra ele, pro Serjão Você é meu ídolo Eu quero gravar com você É meu sonho, mas agora eu vou gravar com o ídolo Legal, né? Muito bom isso, Lívia Que grava com todo mundo Muito legal Henrique e Gabriel, quantos anos de carreira? 20 anos Muito bom Agora eu vou pro lado de cá Tum, tum Kelvin Araújo Participei do seu DVD Foi muito bom Graças a Deus O Kelvin tem uma rosa também Que não é de brincadeira Nossa! Vocês cantam muito e ele canta muito Hoje só tem cantor bom O único tranqueira que sou eu Mas eu vou ficando quieto Eu erro com força O Kelvin tem umas histórias boas Ele estava num lugar O Serronde Tinha uma coluna italiana Canta o Gioconda Que foi sucesso da novela Isso, exatamente Aí fizeram você cantar Fizeram eu cantar Eu falei, ó Só canto essa música Que eu comecei Aprendi por causa da novela Em 96, Rei do Gado E essa música é interpretada Pelo Christian Ralf Rei do Gado Acho que eu participei dessa novela E aí eu falei, ó Só sei essa E depois virou rotina Fazendo shows Em alguns programas E o Batista me ligou Falei, ó Vem gravar o programa do Serrinho Mas eu quero que você Cante Minha Gioconda Eu canto Claro E o nosso carinho A Benedito Rui Barbosa Que faz novelas maravilhosas E agora ele está feliz O Bruno, o neto dele Que está cuidando De todo o grande problema da Globo De refazer o Pantanal Vamos fazer de novo Então achar personagem Tudo mais Rui, um beijo carinhoso Bruno Beijão do Serrinho Legal Fazer as novelas do Rui Barbosa Vale a pena Que saudade Tive o prazer de ir na casa dele com você Sim Você me levou lá uma vez Exatamente Conheceu Então é quando ele precisava Um dia nós estamos almoçando Na casa dele São histórias que o povo desconhece E eu estava aí Eu e a Marilena Que era a esposa dele Infelizmente já faleceu Ele falou Sérgio Reis Eu preciso de um galã Eu preciso de um galã Que seja macho Entendeu Quero um cara que seja Bonito Bonito Eu falei Eu tenho um Quem é? Fábio Assumpção Aí a Marilena falou Rui, é ele que eu estava tentando lembrar Eu fui ver uma peça dele no teatro Então Fábio Assumpção Aí ele falou Chama esse menino Aí eu peguei E liguei para o Fábio Na hora Fábio Sérgio Reis Fala Sérginho Eu estou aqui com o Benedito Rui Barbosa Você tem interesse Fazer a novela Do 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 Rei do Gado Entendeu Você quer fazer Pelo amor de Deus Não é definitivo Você vai vir conversar Com o autor Que é o Rui Barbosa Onde você está Estou em tal lugar Pega o cara e vem para cá Ele chegou lá em uma hora E aí ele acabou Entrando na Globo E virou esse grande Fábio Assumpção Um baita torno Que legal Que história A gente pega e Encaminha É isso que a gente tem que fazer Que eu fui encaminhado também Entendeu E o Almir que não queria fazer O Pantanal Aquele tranqueira do Almir Sato Almir vem fazer a novela Não, grande Vamos fazer o Frigésio Que Frigésio, cara Você é violeiro do Pantanal Vamos fazer a novela Fazer a novela do Rui Barbosa É uma novela No meio do Pantanal Pô, nós vamos ganhar Vamos beijar as mulheres bonitas Ainda ganhar E pescar o dia inteiro O que você quer? Aí ele falou assim Grandão Pensando bem é bom E aí ele veio Acabou fazendo Pantanal Fez A Narraia Zé Trovão Fez quatro novelas Fizemos quatro juntos Então isso é O artista tem que ser assim Tem que ser amigo São oportunidades, né? Canta a Gioconda aí Vai o italianinho Vamos lá Dois palmeirenses Aí sim Oh, palmeirenses No dia em que nascemos Revivemos para o mundo Que alvinha era luz? Nos falta uma costela Que encontramos num segundo As vezes muito perto Desejamos encontrar No entanto é preciso Muito longe ir buscar Vejamos o destino De um pracinha brasileiro Partindo para a Itália Transformou-se num guerreiro E lá muito distante Descontar o amor sentiu E disse essas palavras A uma jovem quando a vi Itália A minha vida Onde eu sinto Eu te voglio Tanto me partirei mentoni insieme Ti lasciar non posso più Brasilei Voglio a te Pico a la viola Mi esforzo relaciato De locura e abandonato Mi chiamase di Gioconda Di Gioconda Di Gioconda Eu nem falo nada Eu também não Esse é o nosso Brasil São nossos artistas Que as vezes não encontra um espaço Numa televisão Que tem programas musicais É sempre aquela mesma Para não falar a mesma merda logo cedo É sempre a mesma coisa Desculpe Mas tem artistas assim Com esse nível Como ele Que tem música Eu não sei Nem eu eles deixam cantar lá Meu Deus Pelo amor de Deus Tengo emocionado Muito obrigado Não é você Que voz linda Desculpe aí Vocês estão em casa Toma seu café Daqui a pouco Vai chegar uma carninha Para nós Que a gente come cedo Caipira é assim Nós quebramos o torto Para quem não sabe No Pantanal Quando a gente acorda 5 da manhã Vamos quebrar o torto O que é quebrar o torto? Já come costela Come feijão Tropeiro Come tudo Pratão assim 6 horas da manhã Sobe no cavalo E vai Quando chega 10 horas 11 Meu amigo A fome aperta Aí você tem a laranja Quando embornar Tem um monte de coisa Você sabe como é que a gente mata porco do mato? Não sabe? Eu vou te explicar Quando no Pantanal Para preservar a espécie A gente laçava as fêmeas Essa não serve Laçava era macho Pequenininho Corta a orelha dele Corta a orelha Capa ele Pega a lepecide Para matar os bichos Deixa ele lá Ele cresce Quando você entrar em uma manada E pôr com aquele porcão De orelha cortada E gordo Podemos matar esse Porque esse não é macho mais Já é capão Para não matar o macho Para não deixar de reproduzir a espécie Aí te matava um capão daquele Descarnava E comia no mato Isso é assim Vocês aprendem as coisas Então é Daqui a pouco nós vamos quebrar o torto aqui E agora? Você já cantou? Você cantou? Eu não canto nada? Tá faltando só você agora Só você agora Não sai daí não Tá gostando? Eu também Fala pra mim Quantas vezes você prometeu Que esse ano seria diferente Na virada de ano? Tá aqui o seu plano Fitchal Emagrecer sem dor Sem sofrimento E sem loucura também Olha só De manhã você toma um detox Sabia que não adianta nada Você fazer regime Se você não estiver desintoxicado? É E o da tarde Tem um efeito aí Uma pimentinha Um efeito termogênico Você pode colocar aqui na taça Ou também na xícara E o da noite Um efeito calmante Ah, tá esperando o que? Aqui mesmo nós estamos Tá na hora de você entrar no Mundodasofertas.com.br E pedir o seu Ou você aponta aqui pra esse QR Code E entra agora Bora começar 90 sachês Menos de um real por dia Ah, tá esperando o que? Fitchal Mundo das ofertas E você, ó Magrinho Deixa eu tomar um pouco de água Vou tomar também Ai, toma água aí Essa hora não é hora de beber Daqui a pouco vocês vão ver O que que eu canto? Eu não sei Comitiva Comitiva, né? Você fez comigo, né? É, você quer Vai, vamos embora Só que eu não sei se o meu tom Qual é seu tom? Eu faço em mim, mas por favor Qual é seu tom? Eu faço em mim Faz aí Vai, vai ali, tomando Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a cor e de esperança Chega lá Talvez a festa Através do rio Que é colando Que é pareça Vai descendo o pique E o São Corês E o Paraguai Agora você fica quieto Agora você fica quieto Eu faço a segunda pra ele Depois eu calmo a boca e você faz E o que é uma coisa O que é um bom? Já de passar Abre a porteira Não vamos for pra pê-noitar Se a gente é boa Tanto Italeira A Comitiva vai ficar Moda ligeira Que é uma doideira Assanha o povo E faz dançar Oh, moda lenda Que faz sonhar Onde a cor e de esperança Chega já Começa a ter Através do rio Que é colando É o Paiaguai Vai descendo o pique São Lourenço E o Paraguai De mesmo tempo O bom Acaba por lá Nem vontade De regressar Só por tempo Eu vou confessar É que as águas Chegaram em janeiro Descolamos Fomos num barco ligeiro Fomos pra Curum-Bá Aê, Curum-Bá Falei, Jorjão, Raquel Pra vocês aí Maravilha Meus amigos de Curum-Bá Curum-Bá-Culíngo O que é brancor Chegou Bom dia Olha isso Olha isso Isso é quebrar Onde você vai? Não vai embora não Vem aqui Vocês estão Boca cheia aí Sobe a Serra da Cantareira Vem pela Avenida Doutor Suquim Sobe a Serra da Cantareira Chega aqui na Serra Aqui em cima Tem o portal Da Polícia Militar Passou o portal Já é maripurante Só que quando você Atravessou o portal Dá de cara Com essa figura Essa barba sexual gaúcha Só que ele tem Uma carne Sincero, simpático, sensível, romântico Romântico e mentiroso Cusco, bruto e sistemático Cusco e comida de primeira Aqui é de primeira O que você fez aqui? Tem empanada? Eu vi tudo isso aqui Porque eu vi tanta música boa Que eu falei Eu não vou perder pra eles Eu tenho que anivelar Com a minha arte Aí eu fiz essa Parabéns pra vocês Que vozeirão Obrigado Aqui é uma picanha Que é uma carne tradicional brasileira Que surge aqui no Brasil Ali é uma empanada argentina Com a origem da persa Mas aí eu fiz a minha releitura Ela é crocante Tem suculência Agora você vai dar teu feedback Tá bom ou não tá bom? Já lambuzei tudo de novo Ninguém suja mais a roupa Do clima Mas pra comer tem que se sujar Senão não tem graça Bom demais Tá bom? Tá olhando? Nós comemos Nós comemos antes Já comeram já? Já comi Vamos fazer uma boquinha de novo Come de novo Que vocês não vão se arrepender Vai, Kel É isso aí, pessoal Parabéns aí pela música aí Sensacional É A licença Parabéns Fica aí, Guto Tá bom ou não tá bom? Boa, hein? Sejão é sincero Você falou que tá bom Eu vi que tá bom Senão Muito bom Muito bom Obrigado, pessoal Anime a sua vida com o som TRC TRC é no mundo das ofertas Você que curte uma música muito legal Precisa conhecer a qualidade das caixas TRC Com uma caixa TRC você escuta todos os instrumentos da música Ouve a voz afinada do canto Porque é uma sonoridade excelente Ela tem 220 watts de potência Ela tem 220 watts de potência, bluetooth, controle, entrada para microfone, USB, leitor de cartão, bateria interna de longa duração e uma sonoridade invejável, mesmo sendo super leve de transportar No mundo das ofertas No mundo das ofertas custa só 3 de 126 Eu disse 3 de 126 Pede logo a sua porque vai acabar rapidinho Entra agora www.mundodasofertas.com.br Clicou, comprou www.mundodasofertas.com.br O site sério que você fala com os donos Vai Eu sou um grande distância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança Sala, honra e atração Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luz Mas viveu com a reitinha E quando alguém perguntava O que o velho gostava O velho dizia Churrasco, bolche e marrom Panam, potrago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho gosta Churrasco, bolche e marrom Panam, potrago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho gosta Em homenagem a Berenícia Zambuja Minha amiga Belícia, compositora, gaiteira Artista, bote de primeira E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha coragem a Berenícia Zambuja Panam, potrago e marrom Panam, potrago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrom Panam, potrago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelos bares E hoje eu tenho uma prenda Para me fazer E quando deram um diazinho E quando deram um diazinho Vai feitar nosso ninho Mais alegria o quê? E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai o dizer Churrasco, bolche e marrom Panam, potrago e mulher É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrom Panam, potrago e mulher É isso que o velho gosta 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 Olha, para quem gosta De um som de qualidade Aquele que não faz barulho Que não distorce no ouvido Que se ouve tudo Eu vou apresentar para você Esse aparelho aqui É o somzão da TRC Com uma caixa amplificada na TRC A gente escuta todos os instrumentos Da música Ouve a voz do cantor Limpinha, tudo sem distorção TRC é a energia do som Aproveita a promoção Do mundo das ofertas Compre essa ótima caixa amplificada TRC portátil de 70 watts Ela tem dois falantes Bluetooth Rádio Bateria recarregável de longa duração Entrada para USB Pendrive Leitor de cartão Entrada para microfone É tudo Esse painel luminoso É sensacional No mundodasofertas.com.br Você compra Custa somente Seis de trinta e três reais Sem juros É isso mesmo Seis de trinta e três reais Bom demais, né? No mundo das ofertas Você compra E eu falo aqui Falou com o Sérgio Reis Eu ouvi isso daí É do mundo das ofertas É verdade Que é seis de trinta e três É isso mesmo É muito bom Entra agora No mundodasofertas.com.br Clicou, comprou O site que você fala Com os donos Bom, agora o Sérgio vai falar Por favor O suplemento Verena Artic Flex Exatamente Até para dor nas articulações Na junta Nas articulações Sabe quando a gente vai levantar do seu pai E faz aquele Ai, não dá Doeu mais, gente Vamos parar com esse ar Que dói o dia inteiro Com oitenta anos Dói esse braço Mas você sabe o que acontece Isso é o desgaste Na nossa articulação Ali que vai acontecendo Da cartilagem Na verdade Se você passa por esse tipo de problema A gente tem uma solução super bacana Até porque esse produto É 100% natural Ou seja Não tem contraindicação Ele também é o C2, gente Ele vai fazer a reposição Do desgaste da cartilagem Que com o tempo Vai chegando mesmo E aí o que você vai fazer Você vai fazer o tratamento Na primeira ou segunda semana Você já começa a notar a diferença Porque ele faz essa reposição É um produto fantástico Tem milhares de depoimentos De pessoas Que já conseguiram aí Melhorar a qualidade de vida Porque não dá Para ficar com ai, 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 né Semana que vem Você assiste de novo o programa Porque eu vou tomar essa semana Exatamente Aí eu vou fazer ginástica Aqui Vocês podem ter certeza Acho ótimo E pode ter certeza Porque esse produto é especial Botanic Brasil, né Da Botanic Brasil Lembrando que é um suplemento Portanto, se você já faz Algum tipo de tratamento Continue e suplementa Com o nosso produto Porque eu tenho certeza Que vai fazer a diferença Agora, para potencializar ainda mais Seria muito bacana Fazer o uso do cálcio Por isso, a gente traz o cálcio Agregado ao kit Te traz um descontão Que é desconto Vamos falar de desconto Vamos falar de desconto Quanto que a gente pode oferecer De desconto hoje Nesse sábado Não Sei lá 20 30% Não, vamos fechar em 60% Já 70% 60% de desconto 60% de desconto Você tem para receber o kit Aí na sua casa Ganha presente Que é o nosso porta cápsula Já agrega aqui o cálcio E eu tenho certeza Que vai fazer toda a diferença Que você vai ganhar qualidade de vida E é isso que a gente quer Muito bom Telefone 0800 0800 941 70 09 Fechou É isso Ligue agora Legal Eu estou aqui com o meu amigo Paulo Rodrigues Da Energies Energies 8 É 8 8 Não, ente não É 8 Você mora no Brasil Não vem com essa não Agfix é 8 Isso aqui é um produto agrícola Mas o Paulo vai explicar direitinho Porque quando se fala em produto agrícola Que pulveriza Faz mal para o organismo Conta para mim, Paulo Sr. João Ele é um produto Com classe de uso adjuvante Para levar produtos herbicidas Fungicidas E inseticidas Até o alvo Tudo que é agricultura? Tudo que é agricultura Amacaxi Soja Os nossos maiores mercados São soja Milho Algodão Frutas O senhor gosta bastante de frutas Também ou não? Nossa Vixe Temos um trabalho muito forte Com banana Com citros Com as indústrias de suco de laranja É bem importante Isso é importante Eu por exemplo Eu compro caixa de banana inteira Porque os meus seaguis Aqui na Cega da Cantareira Vem pegar todo dia Eu vi no vídeo Então Mas e esse produto Não faz nada de mal Para a saúde humana? Nada Sérgio Ele tem o selo do IBD O instituto Que faz um trabalho Para certificar Os produtos Para a agricultura orgânica E nós temos aí Um trabalho Em todos os estados Do Brasil Está vendo gente? É isso aí Nós somos de profissionais assim De empresários assim Que criam coisas novas Que não façam mal Para a saúde E que deixam a agricultura Render mais Sem problema nenhum Parabéns Paulão Muito obrigado Sérgio O chará do meu filho Paulo Paulo também É gente boa Sérgio Não, é tranqueira Mas tudo bem Fica quieto Atuantes Atuantes nos setores De agronegócios Químicos Petroquímicos Serviços E transportes O Grupo Energizeit Brasil É focado na frequente busca Pela melhoria Em seus processos E produtos Trazendo ao mercado E a seus clientes A qualidade A segurança E a rentabilidade Necessária Para o crescimento De todos os envolvidos Dispondo de ampla Estrutura E tecnologia Estamos sempre preparados Para atender as demandas Do mercado Com eficiência E pontualidade Respeitando nosso cliente E os prazos estabelecidos A visão avançada E sistêmica Consolidada Pela Holden Baseia seu modelo Na integração E evolução Dos setores Onde atua Contribuindo ativamente Para o desenvolvimento Sustentável Uma empresa preparada E com fôlego Para o crescimento A Energizeit Brasil Se relacionou Com diversas empresas Nacionais E internacionais Fortalecendo parcerias E destacando A Holden No setor Destaque esse Conquistado Por estarmos Sempre buscando A satisfação De nossos clientes Com produtos E serviços De qualidade Sempre de forma ética Com responsabilidade Social E ambiental Atendemos ao mercado Com diversos produtos No setor De agronegócios Lubrificantes E químicos Trazendo ao nosso cliente A garantia De qualidade De custo-benefício Que o Grupo Energizeit Brasil Tem No setor De serviços E transportes Temos as mais Variadas soluções Que vão contribuir Diretamente Na segurança E na otimização De custos De sua empresa Todos esses Produtos E serviços São desenvolvidos Graças ao Constante investimento Em capacitação E conscientização De nossos colaboradores Nas áreas De saúde Segurança Meio ambiente E relações humanas Acreditamos Que a disciplina Gera o respeito Confiança E resultados E por isso Estamos sempre Nos capacitando Para atender Você Seja bem-vindo Ao Grupo Energizeit Brasil Você quer explicar Para mim Que trem é esse aqui? Esse é um trem bom Serjão Glicoervas Glicoervas Da Botânica Brasil Você aí de casa Você é diabético? Pré-diabético? Convive com alguém Que sofre com essa doença? Eu Eu convivo com ela Comigo Infelizmente Serjão A gente sabe Que não tem cura Mas tem tratamento E é isso Que o Glicoervas Vai fazer por você Aí de casa Vai te auxiliar A controlar Os níveis de açúcar Do seu organismo Gente A diabetes não tem cura Mas tem tratamento E está aqui Glicoervas Há 20 anos no mercado Serjão De tanto me ver Lá no programa Do Teodoro Falou Você vai vir aqui Falar comigo Do Glicoervas E aqui estou Para falar Para você de casa Que é diabético Passa a mão no telefone Ligue agora Na nossa central de atendimento É só Duas Por dia Duas Quatro por dia Quatro por dia Duas Então assim ó Duas de manhã No café da manhã Duas na hora do almoço Passa a mão no telefone Ligue agora 0800 941 7009 Quatro cápsulas Durante o dia É o suficiente Para manter os níveis Do seu açúcar Controlados Isso aqui é bom demais gente Eu já estou tomando Essa desgraça aqui E eu meço Eu vi a diabetes Está lá embaixo Eu parei até com a insulina Então você de casa Está esperando o que? Vamos juntos Controlar a sua diabetes Passa a mão no telefone Liga a partir de agora Vamos fazer o seguinte Serjão Fala Ó Na compra do kit completo hoje Vai ganhar de presente O porta cápsula Pagamento em seis vezes no cartão E a entrega é grátis Para todo o Brasil Mas tem que ligar agora Quero falar que está assistindo aqui com você Qual é o número? Você marcou? 0800 941 7009 0800 941 7009 Isso Arranca Colocou aqui E ele vai fazer eu tirar É fácil É fácil 0800 941 7009 Corre para o telefone Só para ser em primeiras ligações Essa promoção exclusiva aqui no programa do Serjão Corre para o telefone 0800 941 700 09 Um grande abraço Glicoervas Vale a pena Anime sua vida com o som TRC Você que curte o som sertanejo de raiz Nada melhor do que ouvir as nossas músicas Esse aparelho amplificado da TRC Com uma caixa TRC A gente escuta todos os instrumentos da música Ouve a voz afinada do cantor aqui Enfim, os aparelhos são muito bons Aproveita a promoção do mundo das ofertas Compre esse som retrô amplificado TRC de 35 watts Ele é a cara de sertanejo Se você estiver aí na fazenda Com a turma, no churrasco Combina bem no ambiente E tem rádio Tem bluetooth Entrada USB Leitor de cartão Bateria interna E uma ótima sonoridade Para tocar qualquer forró No mundo das ofertas Custa só R$ 6,66,50 Sem juros É isso aí Eu falei R$ 6,66,50 Pela qualidade do aparelho É um preço bem bacana Vai TRC no Mundo das ofertas .com.br Clicou Comprou Mundo das ofertas .com.br Clicou Comprou O site que você fala Com os donos Eu vou pedir O Zé Henrique e Gabriel Cantarem Extinto Animal Porque Você que está em casa Presta atenção nessa letra Que é uma coisa muito séria Para dar valor A sua esposa Sua mulher Com essa Covid E todo mundo Eu vou ser parada Não tem nada disso Graças a Deus Eu estou Casado há 16 anos Com a Ângela Estamos há um ano Juntos lá Você sabe que agora Descobri que era gente boa Então vê se a tua mulher Gente boa também Com a minha Instinto Animal Vambora Canta com a gente também Dizem que o homem Tem instinto animal Só sei dizer Que o homem que ama Uma mulher Não cai Não trai O seu amor Fica frágil Bobo E de caçador É caça É assim Que eu sou Homem Pra ser homem Não precisa Provar Que é homem Conquistando Um arém Mas precisa Várias vezes Conquistar O amor Da mulher Sonhar Eu sou Tem que ter o tom De apaixonar Não ter vergonha De falar Que é louco Por ela Quando uma mulher Te ama Ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor Não tem mistério a paixão E ama de verdade Sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor Não tem mistério a paixão De uma costela Por gerar um ser original Pra ela dou a vida E sei que tenho só por ela Esse instinto animal Pra ela dou a vida E sei que tenho só por ela Esse instinto animal A música é linda Você é casado? É? Você tem um instinto animal Com a sua mulher? Lógico E você? Lógico Casado também Eu sei que sim Eu já sei que você é Apaixonado mesmo Eu tenho Você? Sempre Tem filho? Um ano vai fazer Um aninho? Um aninho Como é o nome do nenê? Benício Benício Deus abençoe Tive uma agora também Cinco meses Você? Vai fazer seis agora Ana Luísa Ana Luísa? A coisa mais linda Mais fofinha do mundo Meu Deus A neta da anja Nossa netinha Ana Luísa? Ana Luísa, aluno Que legal Com quatro anos Ela fala melhor em inglês Do que em português Outro dia Ela me perguntou em inglês Como era a vassoura Não sabia falar vassoura em português Ela fala mais o inglês Não nasceu lá não Ana Paula Estuda bilingue É bilingue E a mãe estudou Teologia Fez o diabo lá na Austrália Entendeu? Então ficou quatro anos Ana Paula É muito inteligente Começou a falar com a Lulu Em inglês Em inglês E ela conversa Às vezes eu falo muito com ela Um pouquinho Grampard Please, speak in português Ela se chama de avô Avô Me fala em inglês Grampard, speak in português É isso aí Então põe Estão na primeira língua Né? Ah, é Não Depois tem que pôr a criançada Pra estudar inglês É isso mesmo Eu não falo inglês Eu não saio de casa É verdade É verdade Eu falo Eu não falo muito bem Entendeu? Mas não passo fome Não como o que eu gosto Mas não passo fome Boa, boa Mas falo italiano Falo castelhano Eu falo mentido também Agora a Ângela lá Todo mundo fala Vinícius É da família Isso é legal Sim, com certeza Tem que estar preparado Qual é a intenção pra vocês São Jorge? Tem filho? Tenho de 12 12 já? O meninão? Meninão Tá bom Jogador O que ele joga? Ele é futebol Futebol? É Qual é o? Ele gosta do Corinthians Ele joga na escolinha do Corinthians Você é palmeirense? Corintiano Coitado Tá feio pro nosso lado Seu neto tem idoso O meu neto Tiago De 16 17 Joga no Benfica Portugal Rapaz Timão Só isso Só isso Ele é um centroavante Espetacular Tá indo bem Tá lá na escolinha Porque o meu filho Paulo Mora no Porto E no Porto tem uma unidade Sim Porque tem o Porto Clube Porto lá Então ele treinava no Porto O olheiro foi lá Não vem com a gente Que legal Ele estuda lá Depois se ele for pro principal Aí ele vai ter que ir Mais lá pra Lisboa Já deu certo Ah tomara Que legal Bem encaminhado já Parabéns Você torce pra quem Zé? Eu? O que você acha? Cara eu torço pra quem tá ganhando E você? Palmeirense Aê garoto Garoto hoje é sábado Domingo que vem vai ter o Palmeira Domingo que vem vai ter o Palmeira Nós tamo gravando hoje no sábado Dependendo do churrasco que vocês fizer Eu também vim o Palmeirense Tá bom Vamos cantar mais Vamos cantar Canta mais O que mais você canta? Avião? Avião Vamos lá O trio mais famoso do Brasil Aqui ó Treparado e duro Vocês cantam comigo aí Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocasses por um ouro alguém Já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo esse amor de ser Solidão, despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir O espaço subir Não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor e os espinhos que a vida tem Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz louco e feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir O espaço subir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor e os espinhos que a vida tem E ao ver o avião subir Ah, minha vida! Oh, beleza! Com o avião, ótimo! Nossa senhora! A Patrícia é a nossa... A nossa menina que fala... Ela sabe falar do produto. Artic Flex. Isso aqui é um produto para articulação, né? Exatamente. E é com grande prazer que nós da Botânica Brasil desenvolvemos o Arctipra XCT2 que vai tratar a inflamação. Então o pessoal de casa que anda sofrendo com aquelas dores nas articulações Não consegue mais capinar nada Não consegue curtir a família Porque as dores incomodam e incomodam muito, né, Serjão? É o ai 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 toda hora Toda hora aquele ai 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 Vamos acabar com esse ai ai ai? Ligue agora no 0809417009 E conheça o Arctiplex CT2 da Botanic Brasil É um colágeno que vai tratar essas dores Vai tratar essa inflamação Todos os dias, uma cápsula por dia é o suficiente Com uma semana, Serjão O pessoal ai de casa já começa a ver a diferença no seu dia a dia No desempenho, naquele sobe e desce de escada Até pra descer da cama, né? Porque tem gente que tem aquela cama alta E na hora que vai descer da cama aquela dor trava tudo Com o Arctiplex acabou essa travação toda aí Posso falar uma coisa? Pode No meu tempo, um pouquinho atrás O meu pai tinha essas dores Mas não tinha esses complementos O Arctiplex chegou assim Numa hora exata para as pessoas de idade como eu Antigamente era coisa feia Hoje não Hoje você toma o Arctiplex Começa a passar as dores Musculatura vai É uma beleza Então você aí de casa Viu só? Até os pais do Serjão aí tiveram dificuldade Agora você não A gente vai entregar na porta da sua casa O Arctiplex CT2 da Botânica Brasil Uma cápsula por dia já é o suficiente Vamos fazer o seguinte? Pra você que quer tratar mais ainda Tem esse Isso aqui É o cálcio da Botânica Brasil O Arctiplex mais o cálcio Tratando da sua inflamação Tratando das suas dores Pra você ter uma vida muito mais feliz Isso complementa o complemento Exatamente Os dois juntos Vai cuidar das suas articulações Maravilha Tratamento completo hoje 60% de desconto A entrega é grátis na porta da sua casa E você que ligar agora Vai ganhar presente Vai ganhar o Porta Cápsula E eu vou fazer o seguinte Entrega está liberada Pra todo o Brasil Mas tem que ligar agora E falar que acabou de assistir Aqui no programa do Serjão Tá bom 0800-941-7009 Muito obrigada Agora eu quero falar com você Que perdeu os dentes Usa dentadura E não consegue comer direito Eu tenho a solução Devido aos avanços científicos A simione odontologia Dispõe dos implantes De carga imediata A grande vantagem Dessa técnica É que conseguimos Realizar o procedimento Sem a necessidade De cortar a gengiva E dar pontos Proporcionando assim Um pós-operatório Mais confortável E seguro Para o paciente A simione odontologia Realiza cirurgias De implantes Desde 1983 Já fizemos Milhares de casos O que nos permite A realização Das reabilitações Mais complexas Com excelência E segurança É a sua oportunidade De reestabelecer A mastigação E voltar a sorrir É isso aí Serjão Vamos falar do Glicoervas O Glicoervas É um tratamento 100% natural Sem nenhuma Contraindicação Que vai auxiliar Que vai auxiliar Você que é diabético Pré-diabético Ou então convive Com alguém Que é diabético Assim como o Serjão Você é diabético Né, Serjão? Sou diabético Mas eu uso Esse diabético Que você me deu Para fazer Passar nos braços Nas pernas Loção diabético É muito bom É muito bom Porque quem é diabético Tem a pele ressecada Então a gente tem O Glicoervas Da Botanic Brasil Que vai fazer Com que o seu pâncreas Trabalhe durante 24 horas Controlando os níveis De açúcar Do seu organismo E a loção Assim como você De casa está vendo É super recomendada Porque você que é diabético Sabe que a sua pele É um pouco mais ressecada Olha só Que beleza Ela absorve A sua pele Absorve rapidamente A loção diabética Sabe por quê? Porque a gente pensou Em propriedades Que além de controlar A diabetes Que além de controlar O açúcar do seu sangue Também vai cuidar Desse ressecamento Na sua pele Então você que é diabético Ou pré-diabética Passa a mão no telefone Liga agora 0800-941-7009 0800-941-7009 E adquire agora mesmo O kit completo Do Glicoervas Da Botânica Brasil Cápsulas O que é aquele vermelho? Aqui a gente tem O ômega 3 Serjão Porque a gente sabe Que as pessoas Que são diabéticas Ela está com uma saúde Toda comprometida E é essa a finalidade Da Botânica Brasil Tratar do seu organismo Da sua saúde Te proporcionando Mais disposição E aí é por isso Que a gente fez o kit Então com o Glicoervas Mais um ômega 3 E a loção de diabético Vamos fazer o seguinte Na compra do kit completo Hoje Você vai levar pra casa 60% de desconto Pagamento em 6 vezes No seu cartão de crédito E tem mais Em Serjão A entrega é graça Pra todo o Brasil 0800-941-7009 Compra aí Eu não vou comprar Porque eu ganho aqui Que não sou bobo nem nada Mas só esse ômega 3 Aqui vale o ouro E tem aí o Diabético Glicoervas Vale a pena Ligue agora Anime a sua vida Com uma caixa TRC A energia do sol Em uma caixa TRC Não tem distorção A gente escuta todos os instrumentos E as vozes Como se estivesse dentro da orquestra Porque tem uma sonoridade incrível Aproveite a promoção Do mundo das ofertas E compra essa caixa TRC 5535 Porque ela é bivolt Tem 430 watts de potência Bluetooth Entrada pra microfone Ou guitarra Função de gravar Entrada pra cartão USB Leitor de cartão Bateria interna De longa duração E tem uma sonoridade incrível No mundo das ofertas Custa somente 3 de 237 Eu disse 3 de 237 Entre agora Mundodasofertas.com.br Clicou Comprou Mundodasofertas.com.br O site sério Que você fala com os donos Muito bom Vocês já viram o comercial Tomaram seu cafezinho E eu ainda não acabei de comer Essas coisas aqui Que tá bom demais Sérgio Souza comercial Ele é o nosso comercial Sérgio Souza da Neometa Pessoal que cuida do programa Que vende o espaço Davane Isso é uma maravilha Sérgio Sérgio Souza Tchau lá Abraço pro Sérgio No quilômetro quarenta e cinco Você vai cantar comigo? É bom Agora eu fiquei quieto Vai No quilômetro quarenta e cinco Vem olhar para a direita Vem olhar para a direita Vem o portão amarelo Quem olhar para a direita Vem olhar para a direita Vem o portão amarelo É ali É ali que o amor A distância não existe Ela tem toda a beleza das manhãs Os seus braços que ao me ver O amor em chão Nosso amor tem as cores da rola É ali É ali É ali que o amor Vai aqui É ali É ali que o amor No quilômetro quarenta e cinco Da castelo Pra quem vai nos sentir Quem olhar para a direita Vem o portão amarelo É ali que o amor A distância não existe Pra quem olhar Ela tem toda a beleza das manhãs Os seus braços que ao me ver O amor em chão Nosso amor E as cores da rola É ali É ali que o amor É ali É ali É ali que o amor É ali É ali que o amor Legal, legal Tá bacana Que honra Meu Deus do céu Bom, vocês tem que entender que nós somos assim Músicos quando cruzam Se divertem Espero que vocês tenham hoje Um sábado bem alegre E aqueles que estão tristes com aqueles que vocês perderam Ore, peça a Deus Que ele vai dar a força que vocês precisam É isso aí Nosso carinho a todas as famílias As crianças Os velhos Eu tomei essa semana a primeira dose No sábado de manhã E no domingo eu tomei a segunda Um baita copo de Campari Tá certo? Beijo pra vocês Até sábado que vem Se Deus quiser Rancho do Serjão Pela sua band Valeu, gente Valeu Tchau Tchau Tchau